Sabe como é né, eu me entreguei pra ela, fiz de tudo por ela, até acho que me apaixonei por ela, mas na realidade eu acho que era coisa de momento, coisa momentânea, que depois de um dia ou outro passa, e não é que passou e foi mais rápido do que eu esperava, sabe que que nós gosta mesmo, aí, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter uma divina, dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter uma divina Arsenal de arma, calibre, alto, poder de fute, coleção de carro, apelei, comprei de todas as coisas, como eu vou sofrer, se no contato tem várias coisas, eu já peguei, aumento nível, que era atriz da Gold, ela manda uma foto, galanger incombinando com a unha, eu já respondo na hidromassagem, mando um vídeo na minha cobertura, logo em seguida ela manda dinheiro, mulher, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter uma divina, dinheiro, mulher, barola, barola, whisky, festinha, privada, tem que ter uma divina Tá ligado? Destaco, entre as maiores, na ponta, da língua, travas, meu vulgo é tipo chiclete, sempre na bocada, as pernas, dormi, tem gosto de nada, vivo, faço conteúdo, de tarde, é só lazer mais amplo, um rolê no trigo, onde encontrasse turbinado, onde encontrarei voado, uns otários sempre pago, mas eu que como de graça, seleciona cilindrado, tanque cheiro e meu panhão Caipirinha de limão, meu horário tá marcado, no Yaco dá um talento, penteado, disfarçado, no pezinho pigmento, eu gosto é de viver, de curtir, de extravasar, pra quando os filhos crescer, ter história pra contar, deixar elas escolher, com quem elas querem ficar, eu de queda, faço a média, no olhar vou te ganhar, vem com a bunda aqui pra mim, baby que eu vou te botar, mexendo com esse corpinho, ha, vou te colocar vem com a bunda aqui pra mim, baby, que eu vou te botar, mexendo com esse corpinho, ha vou te colocar, vou te colocar, baby, vou te colocar vou te colocar, baby, vou te colocar vou te colocar no seu lugar, tá ligado? Tchau, 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 tchau O que é isso?